E as agressões contra as mulheres têm se tornado motivo de preocupação devido ao aumento de casos. No estado de São Paulo, as denúncias cresceram 35% no ano passado, em comparação a 2022. Por medo do ex-marido, esta mulher prefere não se identificar. É que durante 40 anos ela foi vítima de violência doméstica. O relato impressiona. Desde os dois meses de casamento, que eu prestei um concurso, eu errei duas questões. Aí eu fui falar para ele que eu tinha errado essas duas questões. Aí eu estava de costas, ele sentado no sofá, ele veio me dando murro, murro, murro. Aí eu desequilibrei, caí no chão. Aí ele veio para cima de mim com chute. E aí ele veio com essas agressões e durante todos esses anos, muitas humilhações, traições da parte dele. As agressões contra as mulheres fazem parte de uma estatística assustadora. Num ranking de 83 nações, o Brasil é o quinto país que mais mata mulheres no mundo. Violência que preocupa autoridades. A frente parlamentar, ela serve exatamente para isso, para que nós possamos fazer debates, nos reunirmos e ao mesmo tempo tirarmos dessas reuniões e desses encontros alternativas para encaminhar para o governo do Estado no sentido de transformar isso em políticas públicas. Enquanto nós não tivermos políticas públicas fortes, voltada para a questão da mulher, para a redução da violência, vai ser muito difícil que isso aconteça no nosso Estado. Segundo os dados divulgados pelo Ministério do Direito e Cidadania, houve um aumento de 35% nos registros de denúncia de agressão contra mulheres no Estado de São Paulo. Em 2023, foram registradas 11.483 denúncias de agressões contra mulheres. Em 2022, foram 8.468 registros. Em Rio Preto, o número de denúncias aumentou 33% entre 2022 e 2023. Segundo a delegada de defesa da mulher de Rio Preto, o aumento também se justifica pelo fato das mulheres estarem perdendo o medo em denunciar os agressores. A mulher sofre uma ameaça, ela vem na delegacia, ela pede medida protetiva. Se esse indivíduo quebra essa medida protetiva, ele vai preso. Com tantos casos em Rio Preto, o município reforçou as ações de proteção às vítimas. Aqui dentro da Secretaria, como também na região norte, nós temos o CRAM, que é o Centro de Referência e Atendimento à Mulher, situação de violência doméstica e familiar. Nós temos um grupo de psicólogo, assistente social, até mesmo atendimento jurídico, para a mulher tirar algumas dúvidas. A psicóloga, assistente social, eles vão acolher o serviço de acolhimento, de escuta, orientações, fazer com que essa mulher entenda aquela relação que ela está vivendo e ela tenha forças para sair daquele relacionamento ou até mesmo sair de alguns conflitos que ela está vendo que está acontecendo. Eu achava que eu era culpada de tudo aquilo. A mulher que passa por isso, ela não consegue sair, até porque ela acredita que a pessoa vai melhorar. Eu não desejo isso para ninguém e quando a mulher passar por isso, ela não tem que ter vergonha, ela não tem que ter medo, ela tem que pedir ajuda. É uma sentença de morte. É, por isso é tão importante que realmente as denúncias sejam feitas e você pode fazer essas denúncias pelo 180, que é a Central de Atendimento à Mulher em Situação de Violência, ou também no 190 da Polícia Militar. As denúncias são totalmente anônimas. Anônimas.